Música Vamos supor, vamos supor a chega na cima Aquele dia eu chego na cima Um determinado dia Tinha um volume de vendas para ser executado Um volume de coisas para ser pagas Um monte de coisa O que é o maior modo da gente achar Que isso aí, esse pagamento Essa venda e tudo isso aí Seriam atividades Eu estou filmando que não são É isso que eu estou falando que foi muito forte Foi forte mesmo Cada coisa que eu lembro aqui, agora É muito forte quando vem Mas como considera isso então? Tem que ser feita Tem que ser executado Não, está pronto já, é o contrário É o contrário Por isso que a vida pela graça Não é a vida com o suor do louco O universo está pronto Essa atividade de Deus Não é situação de uma rua que todos estamos vivos aqui O que existe entre um ser que está aí E entre outro ser que está aqui Existe ar É isso e existe Será que é? Ou é vida? Tudo é vida, né? Tudo é vida Onde que termina a vida que está aí? E onde começa a vida que está aqui? É tudo uma só É tudo uma só É tudo uma só Percebeu a verdade isso aí É a mesma atividade Por exemplo, esse é como ninguém mata ninguém Ninguém rouba ninguém Ninguém lesa ninguém É a mesma vida que o santo Não, não é? Isso também tem visível É só essa que tem Não tem vida visível Qual é a vida visível? E mostra a vida visível Alguém é capaz de mostrar a vida visível? Ou então o que é visível é ilusão Aí está chegando lá Mais ou menos por aí, né? Então, porque ó O real O que existe Olha um negócio tão inteligente O que existe tem que estar manifestado Concordam? Que o que existe tem que estar manifestado? Os nossos olhos físicos Do jeito que ele ficou no filme Então, ele está afirmando que não existe Pois, mas aí eu fico É uma coisa que para mim Já está difícil, sabe? Então, mas eu não estou querendo que fique fácil Porque essa mente aí Que vai achar fácil e difícil É que não existe E como é que faz para ligar essa mente? Então, aí está Nós estamos falando aqui Parte de dentro para fora E não de fora para dentro A pessoa parte de fora para dentro Ela olha um ser ali Outro ser ali Acha que entre um ser e outro Existe o oxigênio Ou a atmosfera A atmosfera o que é? O que a mente nossa traduz Como a atmosfera o que é? É outra forma de ser visual Que é Deus vivo A química vai lá Pegar uma amostra aqui Colocando um balão No ensaio No tubo de ensaio No microfone Ou seja, como for lá Para avaliar o que? Que existe uma sabedoria Mantendo O suposto oxigênio Ali Existe uma sabedoria Como que aquilo ali fica ali Mantendo aquilo Ela não sabe Ela sabe que tem sabedoria Seja um cristal Uma rocha Existe uma sabedoria Mantendo aquela estrutura O avanço da física Moderna mostra claramente Essa sabedoria ali mantendo Não só existe sabedoria Não existe como decifrar Não, não Nós somos a solidaroria Que decifra tudo Conhece aquela frase Da Edmude lá Decifra, ministro, ou terror O mundo O mundo é um presente Para a distração Quando a pessoa conhece Com o que está lidando Se não conhece Dança mesmo Por isso que nós estudamos Os princípios É aquela questão Se a pessoa conhece As meias da aerodinâmica Ele voa Está para o outro lado aí Mas se ele não conhece É Vai para subir qualquer avião O bruto do azar Um pouco vai tentar subir Não tem resultado nenhum Se jogar de cima Ele se penca também Então O universo Ele é sempre o mesmo Ele está sempre aí Ele é regido por leis A gente chama Sabedoria Mantendo O nosso papel Não é criar nada Essa é a dificuldade Que a pessoa Toda pessoa que Tinha um ensinamento Em geral Elas acham que Vai pegar alguma coisa Do ensinamento Ela vai criar Um destino bom para ela Nós estamos ensinando A pessoa Como viver em algo E já está pronto É isso que eu conto Está tudo pronto já O ensinamento sempre foi esse Quando desviaram Disso para baixo Foi porque O agrointelécto Quis saber alguma coisa E o que faz com o intelecto Vai fazer ele parar Quando ele constatar os outros Calma Agora a pessoa Aplica um princípio Ela não precisa de remédio Então Pelos frutos Nós conhecereis As pessoas vão conhecer Por exemplo Eu acreditei Que eu coloquei O princípio para funcionar E comprorei Então Isso aí Essa comprovação É uma distração Por isso que eu chamo De play center Porque é uma distração Que nós temos Diária Que todo dia Esse princípio Funcionar para a gente Esse é o manacarim Todo dia Por isso que as pessoas Estão preocupadas Com o amanhã dela Porque ela não sabe Esse princípio Então ela fica assim Hoje eu tenho isso aqui Preciso guardar Não sei como é que vai ser amanhã Não sei como é que vai ser Agora se ela souber Que o mesmo princípio Que trouxe hoje Esse mesmo princípio E o que ela faz Para aquilo que entrou hoje Ela desfruta Essa que é a vida pela graça Se a pessoa não tem O conhecimento do princípio Ela pode se apurar Em qualquer mundo externo Seja em qualquer tipo de bem Porque ela não tem segurança Todo mundo já deve falar De casos de artes milionárias Que morreram na ruína Completa Por quê? Eles trabalhavam com A consciência de atividade Não com princípios Espirituais É um negócio tão óbvio Isso daí não Não é não Que Deus existe Eu vou dar toda essa brincadeira Para a gente curtir aí Ninguém percebeu isso ainda Olha A autora do Timata Em alguns pontos Ela sempre restaura A gente partir do universo Eu sempre falo isso Para as pessoas que me ligam A pessoa sempre ela liga Partindo do ponto de vista Pessoal dela Para resolver o problema E ela esquece De partir do todo Universal primeiro Para chegar até ela Tá Então eu sempre indico Isso daí Até eu falo Tem pessoas que até falam Com a ligada Diga em meia hora Primeiro que eu falo isso aí Em meia hora Esquece a tua vida pessoal Desse tamanhinho Parte do infinito Primeiro Existe um infinito Se manifestando Não existe um Dárcio Ou um João Se manifestando Existe um infinito Se manifestando Tá Esse infinito Chama-se Vida ativa Unifesente Absoluto Ele está Se manifestando Eu estudando Isso aqui Ele está se manifestando Eu deixando de estudar Ele está se manifestando Tá Eu aprendendo Isso aqui Ele está se manifestando E O mais importante É que ele está Se manifestando Como a minha Identidade Isso que é Que a brincadeira É maior É descobrir Isso E eu fechando Os olhos Esse infinito Que está lá Dentro de Jesus Cristo Está dentro de mim Funcionando E funcionando de que forma? De forma Que me garanta Um alto Sufrimento Então O período Todo mundo já conhece Aquela parábola Do cordeiro Criado com o leão O leão Criado com os cordeiros Lembra? Então Para quem não conhece Em resumo Que Desde pequeno O leãozinho Foi criado Junto com um monstro De cordeiros E acabou se identificando Como um deles E Esqueceu A sua Identidade Até que Quando adulto Ele escutou O leão Rugindo Perto dele E algo Soou Dentro dele Dizendo assim Então Ok Estou aqui No meio Desse tipo De animais Mas eu não sou Deles Esse outro Que pareceu Agora rugindo A mim Lembrou Da minha natureza Né Que é algo Que aparece Quando a gente Faz esses encontros A gente sente Que essa Identidade divina Autossuprida É algo Já Presente E a gente Pode sentir Aquele Né Que tem Esquita na cabeça A toa É esse que é o objetivo Do encontro Não é criar Consciência iluminada Não é Evoluir A nossa mente humana É perceber Que do jeito Que nós somos Né Nós somos Essa consciência divina Autossuprida Depois Que nós ouvimos Isso Qual que é O serviço Nosso É Permanecer Nessa palavra É Permanecer Então Ouvir a verdade Ouvir a verdade Identificar-se Com a verdade E Permanecer É Todo mundo diz ali Mas se permanecer De mim Darei frutos Aquele Aquele que permanece Em mim Aquele Dá frutos O que significa Permanecer Em mim Quem é o mim É a vida É a vida Homem ativa Deus Dentro de nós Sendo o nosso ser Isso Eu permaneço Dentro de mim Né Até Eu sempre comento Aquela questão Os diólogos É o nome de vampirismo Né Aquela Sensação horrível Que nós sentimos No dia a dia Quando nós chegamos Com a primeira energia espiritual Sossegada Em harmonia Perto de pessoas Altamente Desharmonizadas Todo mundo já deve ter passado Por isso Né Então Essa é uma forma De evitar isso Se nós chegarmos Em qualquer local Em vez de nós Captarmos Aquela atividade externa Negativa Ou Positiva Se nós voltarmos Para O centro Do nosso ser Que é o Tal do permanecer Em mim Né Nós não se cofreríamos Mais esse tipo De É Efeito Isso é uma coisa Que eu sei Que é relativa Eu nunca deixei de citar Porque existe Esse fenômeno Desagradável Principalmente Para quem Se leva a sério Isso daqui Eu nunca deixei de citar